Os estados e o Distrito Federal já começaram a receber a primeira etapa de recursos para enfrentamento das hepatites virais neste ano. O repasse do Ministério da Saúde é destinado a iniciativas de prevenção, vigilância, gestão e parceria com a sociedade civil. No total, o repasse será de 30 milhões de reais, divididos em três etapas. Nesta primeira, os estados e o Distrito Federal receberão 9 milhões de reais. O cálculo da distribuição foi feito a partir de critérios epidemiológicos e de população.